Comemorado no dia 17 de outubro, o dia do eletricista foi lembrado ontem em uma confraternização realizada pela Decorfios, empresa de materiais elétricos de Nova Mutum. Nós vamos convidar os nossos parceiros, os eletricistas da cidade, para a gente comemorar a data com eles, porque é justo, porque eles quem trabalha conosco, que é parceiro da gente, e são as pessoas que realmente fazem a ponta da linha da nossa empresa na parte residencial e alguns também na parte industrial. Durante a comemoração, os funcionários da empresa e demais eletricistas da cidade participaram ainda do sorteio de alguns kits. Nós fizemos aqui um kit do eletricista, uma caixa de ferramenta, com multímetro, alicate, chave de fenda, enfim, é um kit do eletricista, é um incentivo para eles, é tipo um brinde, um presente para eles, porque eles são merecedores disso aí. Apesar do momento descontraído, esse grupo aí não deixou o trabalho de lado. O motor quando vem queimado, a gente pega, tira o fio que está queimado, a gente coloca o fio novo, ou seja, a gente troca, porque tem motor que é fácil de fazer e tem motor que é bem difícil, complicado. Nesse caos aí, assim, procura da gente muita atenção, muita cautela, trabalhar com muita, assim, dedicação, para a gente fazer o que a gente está fazendo. O nosso dia é bastante corrido, porque nós temos uma grande quantidade de clientela que nós atendemos, tanto a fazenda, quanto o próprio pessoal da cidade, com motores e isso. E o motor chegando, tem todo o procedimento a ser tomado, de abrir, averiguar, a orçamento, a causa da queima, todo esse processo com o qual é feito com todos os motores, indistintamente o tamanho ou marca. Diante da correria do dia a dia e da atenção que se deve ter ao trabalho minucioso, ser lembrado no dia do profissional eletricista, com um momento descontraído no fim do expediente, foi válido. Nada melhor do que uma lanchinha tarde, né, depois do trabalho, assim, bem, fingir bastante a paciência da gente, é muito bom. Isso é uma valorização que a empresa faz para os funcionários, onde nós criamos laços, não só com os nossos colegas de empresa, mas assim com os eletricistas de fora também, que são nossos auxiliares, o que leva também a marca de Corfils a todo o povo, e assim expandindo o serviço que nós fazemos e a qualidade que temos no trabalho realizado. O Grupo Arinos de Comunicação leva todos os dias até você. O melhor do jornalismo, seriedade e competência é a marca do Grupo Arinos de Comunicação. Entretenimento, alegria e diversão, você ouve na Rádio Arinos FM. Cento e três vírgula um, variedade, alegria e diversão, com o melhor conteúdo da televisão brasileira, você assiste na Record Canal 9. Canal 9. E você ainda fica por dentro de tudo o que acontece em nossa região, acessando www.grupuarinos.com.br. O maior portal da região. A verdade letra a letra. No jornal, rádio, TV e portal. Todos juntos, levando informação de qualidade até você.